Música 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 Geeks do meu Brasil Edson Rossato, mais um programa Em Contexto, e hoje Entrevista com o Marvin Olli, que é ilustrador, quadrista Colorista e caricaturista Olá, tudo bom Edson, valeu Olha, não sei se você Sabe, mas a besta aqui esqueceu de dizer O que é o programa Em Contexto, Em Contexto é um programa Que traz semanalmente entrevistas sobre literatura Quadrinhos, cinema, TV e cultura pop E você curte muito Tudo isso, né, inclusive gosta tanto que você Faz quadrinhos, faço quadrinhos já Um bom tempo Beleza Pessoal de casa, quem quiser participar aí Mandando uma pergunta Um comentário pro Marvin Olli WhatsApp 11973136617 11973136617 Enquanto isso eu vou aqui começando Com algumas perguntas aqui pra você O Marvin Olli tem um trabalho bem legal Era de um estúdio chamado Banda Desenhada, né? Ficou o que, 20 anos? 20 anos 20 anos Eu com o Laudo Ferreira Laudo Ferreira Jr., gente boa também O Laudo é que todo programa a gente fala o nome dele É engraçado É, quase Vai ser quase sócio É, quase sócio Quando você começou a desenhar E quando de fato você passou a trabalhar Profissionalmente com desenhos? Desenhar desde que eu me conheço por gente Desde que eu era moleque eu desenho Desde que eu era criancinha Profissionalmente eu comecei em 91 Por aí, sim Trabalhando com desenho, né? Eu trabalhei no estúdio de publicidade Na época fazendo logotipo Dava dinheiro? Dava É, um salário, né? Eu tava começando Pra mim ali tava tudo bem Dava pra comprar os quadrinhos e tá bom Coisa de moleque Que idade era isso? Eu tinha 18 17 E aí você trabalhava internamente? Eu trabalhava lá na Barra Funda Lá no estúdio lá Com um cara que eu conhecia Eu fazia tudo lá Eu era até o cozinheiro lá do estúdio Fô louco Mas foi bom Eu aprendi bastante lá Foi bom Mas aí Mas assim Você falou com 18 anos e tal Mas você já chegava a fazer alguma coisa freelance ou não? Não, antes não Antes eu desenhava pra mim E é que assim Eu queria Eu gostava mais de desenho animado Na época Quando eu era moleque Depois os quadrinhos Foi com adolescência Assim E os quadrinhos eu comecei Quando eu frequentava a Gibiteca em fio Que era ali na cena madureira É cena madureira ali Hoje é a Biblioteca Viriato Corrêa De literatura fantástica É Antigamente Em 91 Que eu comecei a frequentar lá Que eu conheci um pessoal Que eu comecei a fazer fanzine Que na época eram os fanzine Xerocado Preto e branco E tal Não sei o que lá Ali que eu fui me inteirar mais O que era os quadrinhos Como fazer quadrinhos Aí depois eu fui Na área ali Produzindo Fazendo artinal Desenho Com algumas editoras Né Me fala aí Alguns trabalhos Que você já fez Lá do passado É que o mais recente Eu até sei A gente foi citar Mas lá no começo No começo eu fiz O Zé do Cachão Com o Laudo Né Que foi quando a gente Começou a trabalhar Com o estúdio Banda desenhada Estúdio E eu fiz muita Porque assim Eu sou de uma época Que pra você começar A fazer quadrinhos Você começava fazendo Revista de sacanagem Sacanagem Né Que as editoras ali É Meu Eu não vou lembrar O nome das editoras Porque elas não tem mais O arte É Muitas Muitas acabaram mesmo Não tem mais isso daí E eu fazia arte final E cheguei a fazer Até um desenho E meu Pagava pouco Mas era um desenho Até relativamente rápido Que se fazia E tal Né Aí depois Eu fui trabalhando Com editoras Assim Que eu publiquei Pela DV Eu e o Laudo A gente fez muitos anos A Tianinha Né Pra Rick Dan A Tianinha Ela era encartada Numa outra revista maior Uma revista de mulher nua Né Que tinha na época Que revista é essa Que eu não lembro Era Total Total A revista Total A gente ficou produzindo Quantos anos mais velho Você é que eu Cara Eu tenho 41 Não Eu não quero falar minha idade Esse cara é velho Porque eu não lembro Dessa revista Eu só lembro da Playboy Você só comprava Mônica Né Não Playboy Mas eu comprava Por causa das entrevistas É que a Total Era pra um público Que pagava Que não tinha muito dinheiro Pra comprar Playboy Ah Era mesmo Era mesmo assim Era um formatinho Pequeno Custava 1,99 Caraca Isso é Começo dos anos 2000 Né Ah Entendeu A gente começou a produzir Acho que em 2001 Foi até 2009 2000 Até 2009 Então Mas tinha uma tiragem grande Não tinha 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 uma tiragem grande Eu ouvi falar Coisa de 20 mil 30 mil Não é isso Acho que disso pra mais Acho que era mais A tiragem Porque era uma revista Pra banca E uma revista rotativa Dois reais Era formatinho Formato pequeno E tinha quatro páginas De histórias ali Que eu e o Laudo produziam O Laudo fazia Por isso que a Tia Ninha Fez tanto sucesso Naquela época Fez O Laudo fez um blog Fotolog Dela na época Tinha vários fãs ali Achando que era uma mulher De verdade Então assim Deu muito pano pra manga Então esse foi o primeiro Trabalho assim De sustância De sustância Que era um trabalho mensal Porque a Tia Ninha Era mensal Mensalmente a gente Produzia quatro páginas Ali pra ela E meu Era legal Eu o Laudo fazia Os desenhos roteiros Alguns roteiros Eram de amigos Conhecidos E eu fazia arte Final e cor Lá pra ele E você ficou Por muito tempo Fazendo arte Final e cor Sim Na verdade Eu te conheci Fazendo arte Você fazendo arte Final e cor Nem sabia Que você desenhava E você desenha Bem pra caramba Eu já vi muitos Trabalhos seus E aí eu falei Pô, não é possível Ele não sabe desenhar Ele sabe colorir Ele sabe pintar lá Canetinha É, não sei Como é que foi Como é que foi Essa transição aí De Claro que você ainda Faz arte final e cores Lógico Mas assim Como é que foi Essa transição De falar assim De ir pra frente E falar assim Eu também desenho Tá aqui meu trabalho É que assim Desenho Muito é ilustração Que eu fazia Antes de Até conhecer o Laudo Mas eu comecei Fazendo arte final Nos fanzines Porque eu gosto De fazer arte final Eu gosto mais De fazer arte final Do que colorir O desenhar Eu gosto De fazer o acabamento Aquela coisa certinha Minuciosa E comecei E comecei com o Laudo Fazendo arte final Porque ele precisava De um arte finalista Pra fazer o Zé do Cachão E colorista também É É que o Zé do Cachão Era preto e branco Depois com os outros trabalhos As publicações Eu fui fazendo cores Porque eu trabalhava Com ilustrador E eu fazia Muita trabalho de cor De pintura No caso do Laudo Uma coisa A parceria de vocês Deu muito certo também Porque o Laudo desenha Só que o Laudo Ele tem uma limitação Pra pintar Porque ele é daltônico Então ele pinta Ele pinta Ele sabe Como fazer Faz do jeito dele Mas casou direitinho Porque é muito mais fácil Pra você E assim Eu gosto de fazer E eu faço mais rápido Do que desenhar Eu demoro um pouco Pra desenhar Porque eu penso muito Eu quero fazer uma coisa Muito minuciosa Como arte final Então eu acabo fazendo Muito arte final Eu faço Eu fiz Fora o Laudo Fiz arte final Pro Caio Majado Pro Arthur Garcia Né E outros Vários desenhos O Orixás aqui Do Alex Mir Você fez o que? Eu fiz a arte final E as cores Pro Caio Majado Ah O Alex Mir Fez o roteiro Ele fez o roteiro E criou A publicação Certo É A gente até Já começou a falar Alguma coisa aqui Mas eu queria que você Falasse quais são As suas publicações Aqui Então a gente já falou Lá do Zé do Cachão O Zé do Cachão A Tia Ninha também Tia Ninha Teve também A parceria com o Laudo O Yeshua 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 Os três volumes E o Encadernado depois O que mais que teve? Tem o Clube da Esquina Clube da Esquina Eu também fiz a arte no Aicor Tem o Cadernos de Viagem Tia Ninha A gente fez Uns anos atrás O Depois da Meia Noite Que também ganhou o prêmio Depois da Meia Noite Ganhou o HH Mix Que a gente lançou Na época Ali é 2007 Tá E aí você O seu personagem mesmo É o Coelho Nero? O meu personagem Que eu publico É o Coelho Nero É esse aí Que você fala assim Putz Esse daqui Eu sou conhecido por ele É O pessoal me conhece Porque assim Como eu faço muito Arte no Aicor O trabalho solo Que eu faço sozinho É o Coelho Nero E o Coelho Nero Eu quis fazer Pra passar o tempo Porque como eu só fazia Arte no Aicor Mais né Pra outros artistas Pro laudo Eu queria fazer Alguma coisa pra mim No tempo livre Não E é pra você mesmo Porque o O Coelho Nero Ele é chato Ele é mal humorado E eu acho Mas eu não sou assim Não então Na verdade Você é o oposto disso Mas eu acho Que você tem Que o Coelho Nero É uma válvula de escape Das suas insatisfações Eu acho que Assim Eu acredito né Que toda pessoa Que faz tiras Charge e tal É o É assim Eu não quero falar isso Então eu ponho Na boca do No boca do personagem Ali sabe Porque né Você não quer se Ficar mal com ninguém Eu não quero ficar mal com ninguém Eu respeito todo mundo E você consegue isso muito bem Porque assim Você é o cara mais boa praça Que eu conheço Obrigado E você também faz Faz ou pelo menos fazia Eu me lembro bem Que você fazia muitas caricaturas Em eventos Eu faço Você ainda faz Faço Isso dá dinheiro? Dá Bastante né Dá bem É bastante Paga muitas contas Paga Mas o quanto isso te dá satisfação E o quanto você prefere fazer quadrinhos Ou articolorir? Olha Caricatura é legal fazer Só que é um desgaste Porque você fica Por exemplo Umas quatro horas Ali desenhando No mínimo As quinze pessoas por hora Ali Né E O prazer é de ver A pessoa Quinze pessoas por hora São Uma caricatura A cada quatro minutos Mais ou menos Por aí Cinco minutos Por aí É uma coisa rápida E a satisfação É de você ver o cara Achar engraçado O jeito que você vê ele Né Que a caricatura é isso Né Como você vê a pessoa Não é como ela se vê É como eu vejo ela E você Exagera um pouco Mas faz um desenho bonitinho Mas uma vez você fez Uma caricatura minha Que gostei tanto Na verdade Desculpa Não foi você Foi o Laudo O Laudo fez uma caricatura minha E você E eu gostei tanto Que eu pedi pra você Arte finalizar e colorir E usei no meu cartão de visita Ó Você vê Você nem lembra disso Mas foi muito legal Pior que não lembro Faz tempo E assim Eu gosto muito do Laudo Mas eu vou ter que elogiar você aqui Porque o desenho Ele ficou legal Mas a arte final O acabamento que você deu Ficou muito bom A ponto de eu usar Como se fosse um logo Valeu Um Sei lá Um mascote ali Ó Valeu Durante muito tempo Ah eu caprichei ali Deixou ser mais bonito Né Conseguiu Você participa de vários eventos E quadrinhos né Qual a importância Que você acha Você acha que tem Uma certa importância Lógico Porque o contato com o público É muito grande Mas assim Como você enxerga Esses eventos hoje Levando em consideração Que as livrarias Hoje não estão pagando Ninguém quer deixar mais Quadrinhos e livros Em livrarias Como é que você vê tudo isso? Olha Hoje eu vejo Como Praticamente o único contato Que o autor tem De mostrar a sua obra Para os leitores Direto E as feiras O autor Ele acaba tendo Uma percepção De quem é o público dele Né Quem gosta De comprar Aquele quadrinho Que ele faz Né Se é mais jovem Se é homem Mulher Criança Velho Né E E isso Eu acho que acrescenta Porque ó Quando eu fazia os fanzines Que eu começava A gente não tinha Essa 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 coisa tão grande Que nem tem hoje De vários eventos Não tinha eventos Tinha muito poucos Ou praticamente nenhum E hoje com os eventos Meu CVC Tem uma infinidade de artistas Cresceu muito A CCXP Vai ter 500 artistas No Artists Alley Sabe Então assim A produção Está muito boa Né Falta assim Lógico Você não tem livraria Né Você precisa Ampliar mais Onde chegar Esses quadrinhos Né Então assim O que os eventos fazem É isso Né Ele chama o público O público vai Né Muita gente Necessariamente Não vai por causa dos quadrinhos Vai por Porque é uma É uma atividade cultural Na verdade Né Tirando A CCXP É um grande evento É um mega evento Mas você por exemplo Tem o Jundicômics Tem uns eventos Que teve também Acho que o Daugra Fez ali na Já fez uns eventos também Que são atividades culturais Uma coisa mais intimista É A loja Monstra faz também A Monstra faz Né Você tem Em Limeira também Tem eventos assim De quadrinhos Todo ano O de Piracicaba Salão de Humor Mas não é só quadrinhos Não Lá é mais e-charges Tem o FIC Tem o FIC Que é lá em Minas Que é um evento muito bom também Tem o Livros em Pauta Que também faz um pouquinho de quadrinhos O ano passado teve Né Sim Ano passado O Laudo participou O Sunheart participou É que assim O Livros em Pauta Ele é Ele é um evento Que Eu não levo tantas pessoas Assim De Tantos expositores Sim Mas eu procuro Dividir entre Quadrinhistas Escritores Que levam seus livros Pessoas que levam Artesanato também Então quer dizer É um pouco de tudo ali É uma visão um pouco menor Mas é um evento cultural Sim Sim A CCXP Ela é um evento cultural também Mas ela é mais do que isso Entendeu Porque você tem editoras Você tem marcas Você tem uma série de coisas ali Tudo no mundo Do mundo geek Né Que o pessoal fala Né Então é a forma que o autor Tem de vender suas obras Tanto que a maioria dos autores Hoje fazem obras Para lançar lá Na CCXP Na verdade vira um calendário Os caras marcam os lançamentos Para novembro Para que leve a coisa inédita A nossa CCXP Dezembro E eles também dão preferência Que o autor lance seu trabalho lá Entendeu Porque isso faz o público ir lá Comprar Então se você tem uma obra Você fica um ano produzindo Você pode fazer catarse Para pagar a impressão Para ajudar a pagar a impressão E tal Então são as formas E vende tudo lá Ó A gente já falou algumas coisas aqui Mas eu queria oficialmente Levantar essa questão Além do Laudo Ferreira Você já teve parcerias Com outros roteiristas E desenhistas de quadrinhos Né? Sim Vamos falar Foi o Caio Majado Caio Majado Alex Mir Alex Mir Alex Genaro Alex Genaro Arthur Garcia Você Eu Eu também A gente teve que ter paciência O História do Brasil Quadrinhos O História do Brasil Quadrinhos Eu fiz o roteiro Dos dois roteiros O primeiro roteiro Foi em parceria com o Laudo Não Com o Jota Silvestre O segundo eu fiz sozinho Só que Desde o começo Vocês fizeram o desenho Arte final e colorido Foi um trabalho maravilhoso Sim O que mais? É Deixa eu ver Germana você fez alguma coisa? Não A Germana A Germana ela trabalha Ela faz praticamente a arte toda É Acho que ela até é o roteiro Não sei se é o roteiro ela faz Mas ela faz todo o desenho dela Ainda não fiz uma participação Eu não trabalhei com uma outra mulher Né? Que antigamente era mais homens Hoje tem mais as meninas Hoje tem mais né? É legal isso Isso é bom Porque quando eu comecei a fazer fanzine Só tinha homem Era chato Beleza Como as pessoas podem comprar seus quadrinhos? No meu site Qual que é o seu site? O marvinoli.com.br Tem na Amazon O Coelho Nero tá na Amazon Que eu lancei pela Jupati Marsupial Né? Pela editora É E praticamente nesse No Facebook também E nos eventos também E nos eventos que eu participo Né? Sempre Esse ano eu já fui no No Guia dos Quadrinhos No Festival Guia dos Quadrinhos Né? Me inscrevi aí para o CCXP Para ver se eu pego mais uma mesa Lá esse ano Lá né? Legal Bom Me fala qual que é o Instagram Você tem o Instagram? Tem o Instagram O Marvinoli O Marvinoli O Instagram O Marvinoli O Marvinoli Tudo junto O meu é Rossato Com dois S Dois T's Rossato.Edson E você também pode seguir a Rádio Geek Nas redes sociais Instagram Facebook E Youtube Arroba Rádio Geek BR Obrigado Omar Valeu Edson Obrigado Sempre que você quiser pode voltar aqui Voltaremos E Rádio Geek Apaixonados por quadrinhos E Rádio Geek E Rádio Geek E Rádio Geek E Rádio Geek Legenda Adriana Zanotto